O que é o Flávio? Meteu essa bola lá pro Bruno Gol Elton correu, mas quem bateu fez Gol Olha Ivan, jogada boa, trabalha Foi pra lá, foi pra cá Olha a chance pro Arena Na cara do gol Olha o empate pra fora Contra-ataque é bom Olha o Bruno com ela Na cara do gol Tira em cima da linha A bola lá na frente A bola vai e volta Aparecendo gol a gol nesse momento Olha o Walter Tentou a puxeta Meu amigo Quase A bola vai e volta Tira em cima da linha